No Dia Mundial da Limpeza, assinalado no último sábado 18 de setembro, a OTIVA promoveu uma mega campanha de limpeza aos mangais na zona do Benfica, onde contou com a participação de mais de 500 pessoas, entre efetivos das Forças Armadas Angolanas, da Polícia Nacional de Angola e voluntários. A OTIVA aproveitou a data para dar sequência a um trabalho levado a cabo há já alguns anos, que é de proporcionar a continuidade das espécies marinhas, segundo o presidente da organização, Fernanda René. Como sabem, hoje é o Dia Mundial da Limpeza e uma das ações do projeto OTIVA, para além da educação ambiental, a reflorestação, nós temos feito limpezas nesses ecossistemas, isso porque a presença dos resíduos nos mangás causa a morte da biodiversidade aqui existente, como os flamingos, ou seja, as aves migratórias, o peixe, o crustáceo, que isso tem um impacto negativo naquilo que é a redução das próprias espécies, que podem levar à sua extinção e principalmente os pescadores que dependem destas espécies, principalmente o peixe e o caranguejo, também ficam sem esses recursos. Portanto, estamos aqui para tentar saudar o Dia Mundial da Limpeza fazendo essa ação. Em representação ao Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, esteve o Tenente-General Manuel Paiva, que garante a prontidão da corporação para a preservação do ecossistema, ao mesmo tempo que solicitou a conscientização da população sobre a importância dos mangás. É uma causa nobre para a qual estamos sensibilizados, nós Forças Armadas Angolanas, e então estamos aqui para dar a nossa contribuição, para que o ecossistema seja mais equilibrado, para que as populações tenham uma outra consciência em lidar com a mãe natureza. Vamos continuar a dar a nossa contribuição, sobretudo que haja consciência de que isto é importante para todos nós, para a sobrevivência das comunidades aqui circunvizinhas e não só. E, portanto, a nossa contribuição vai continuar a ser permanente. Quem também solicitou a preservação dos mangás foi a representante dos efetivos da Polícia Nacional de Angola na atividade, a subcomissário Anisabel Gurgel Santana, que reafirmou, por outro lado, o compromisso da Polícia Nacional para com as zonas costeiras em todo o território nacional. Exatamente, nós estamos aqui mais uma vez para fazer aquilo que é cumprir com o nosso trabalho, com aquilo que é a nossa missão, a proteção do ambiente. E, lógico, viemos aqui com as nossas forças, com cerca de 350 efetivos, em parceria com a organização autiva, aqui a limpar esta zona dos mangás. De forma alguma vamos deixar a autiva. Na verdade, não é só a autiva, é mesmo, tem a ver com o ambiente e o asseguramento daquilo que nós temos aqui. E para preservar o que nós precisamos de natureza, bem como conservar aquilo que traz o pão, a mesa dos pescadores e todos aqueles que daqui tiram o seu alimento. Muitos até conseguem formar os seus filhos com aquilo que nós temos aqui, então não tem como, nós não protegemos. Os membros da autiva, que tiveram a missão de selecionar tudo o quanto foi recolhido, explicaram a TV Belas o destino dado aos resíduos sólidos extraídos dos mangás. Neste momento estamos a tirar da costa marítima, vamos levar para uma empresa de reciclagem. Ela vai para uma empresa de reciclagem, onde vão dar o devido tratamento que merece o lixo. Entretanto, a zona dos mangás tem servido para a busca de sustento de muitas famílias, como nos conta a seguir esta senhora que falou a nossa reportagem. Comercializam ou levam só para cá? Não, é para vender mesmo. Para vender? Sim. Conseguem fazer algum dinheiro com este peixe? Conseguimos sustentar nossos filhos. Conseguem? Sim. Agora diga-me, se esta zona, se o mangás for destruído, você vai conseguir tirar peixe aqui? Não, não. Não tem como. Então, é de todo o importante este trabalho que está feito aqui? Sim, porque sem isso não temos como comprar o peixe, se um pescador estiver aqui no local. Zona dos Mangais, o Benfica, beneficiou de uma campanha de limpeza no último sábado 18 de setembro, numa promoção da Otchiva, que culminou com a recolha de muitas tumeladas de resíduos sólidos, permitindo a continuidade das espécies marinhas, dando oportunidade de muitas famílias tirarem daí o seu sustento. Há oito anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.